Fala grande youtube, beleza? Meu nome é Guilherme Guilherme aqui e é o seguinte pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de Call of Duty Warzone 2, Warzone 2.0 E nesse vídeo eu vim trazer pra vocês um glitch pessoal, sim faz muito tempo que eu não trago vídeo de glitch aqui no canal, mas dessa vez eu vim trazer um que realmente vale muito a pena Eu sei que muita gente não tem tempo de ficar desbloqueando armas, muita gente não quer ir pro DMZ, é meio chato mesmo, eu admito E as vezes até não tem a arma do DMZ pra você achar, então realmente é complicado desbloquear a arma Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês glitch de como você pode desbloquear a arma, beleza? E é bom que você não pule nenhum passo pra você entender certinho como funciona esse glitch pra você não perder nada, beleza? Eu já vou começar aqui indo pro armamento e aqui eu preciso localizar a arma que eu quero, beleza? Só lembrando também que se eu te ajudar não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal que isso ajuda demais e assim você não vai perder mais nenhum vídeo de glitch quando eu lançar aqui, beleza? Então é o seguinte, você precisa localizar a arma que você quer, beleza? Eu como já tenho praticamente todas as armas desbloqueadas, pra mim vai ser um pouquinho mais complicado pra vocês pra mostrar Mas o que é o seguinte, primeiro de tudo você acha uma arma que você não tem desbloqueada Por exemplo, a besta, aqui pra mim ela tá bloqueada, tá cinzinha aqui e só tem as opções de loja, beleza? E a única coisa que você precisa pra esse glitch funcionar é de um mouse, beleza? Se você joga no console você vai ter que plugar um mouse no console, então a única coisa que você precisa é um mouse Pode ser qualquer mouse, não precisa ser mouse gamer, é só você plugar no console um mouse que funcione e clique e assim você vai conseguir fazer o bug, beleza? Que é o seguinte, a minha arma aqui tá bloqueada, mas é o seguinte, esse botão cinza de bloqueada que ele é um botão fake, beleza? Porque se eu clicar aqui em bloqueada, pô, a minha arma vai ser equipada E aqui eu posso tá, olhar ela bravamente e o que vocês fazem depois disso, vocês salvem um mod personalizado Depois que você salvou, pronto! Assim você pode selecionar qualquer outra arma, por exemplo, tá? Ah, sei lá Tá, essa daqui que eu selecionei Agora toda vez que eu vim aqui ó, e selecionar a besta, eu clico aqui em arsenal e pronto, eu não preciso fazer nem mais glitch Quando atualizarem isso também já vai, já tá salvo, então vai tá de boa pra mim Só lembrando pessoal que os glitches aqui no canal, o intuito deles é sempre ajudar vocês quando vocês tem dificuldade em alguma coisa Eu nunca vou trazer glitches pra vocês onde vocês vão ter vantagens sobre outros jogadores Que vocês podem desanimar, tirar a vitória deles ou alguma coisa assim Então toda vez que eu trazer um vídeo de glitch, vai ser somente pra te ajudar Como upar armas, desbloquear armas, camuflagens, são estéticas que não vão afetar em nada a gameplay sua nem a gameplay do seu adversário, beleza? Então só lembrando isso pra, bom, não gerar treta nos comentários Somente é por estética, pra você ter uma arma que você em vez de passar meia hora desbloqueando, você já ter ela desbloqueada Que todo mundo tem, então não é uma vantagem Qualquer arma aqui que eu tava mostrando, essa daqui ela tá bloqueada pra mim também Mas por exemplo eu posso equipar esse daqui, esse arsenal aqui Cara, isso é, bom, muito legal Então se você tem uma arma bloqueada e você tem uma variante dela, você já consegue customizar Só que é o seguinte, você pode fazer isso com qualquer outra arma Vamos supor essa daqui, que é a LA-B Eu venho aqui, ó, pronto, equipei E só lembrem de sempre salvar, beleza? Depois que você salvar, você pode até personalizar Essa daqui já é nível 3, eu consigo salvar E aqui eu consigo utilizar ela bravamente Só lembrando que eu posso fazer tudo Posso vir aqui e personalizar Eu posso colocar as camuflagens Bom, como eu não tenho as dela, eu posso vir em as camuflagens que eu já tenho Cor sólida, por exemplo E colocar todas as camuflagens nela, beleza? E esse é um glitch muito legal que você pode fazer aqui no jogo Só lembrando que tem algumas armas que não funcionam, tá? Eu não consigo testar em todas, porque algumas já tem desbloqueado Mas a Tempus Torrent, por exemplo, ela não funciona Então, se você não tem a Tempus Torrent e querido desbloquear Essa arma não funciona, beleza? É uma das únicas que não funciona Então eu espero que eu tenha ajudado vocês Se vocês gostaram desse glitch, foi um vídeo bem rapidinho Eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal Caso seja a sua primeira vez aqui, beleza? Aqui no card tá aparecendo um playlist de Warzone e dois dicas Caso você queira melhorar esse jogo Com mais de 20 vídeos e dicas pra você melhorar É isso, fiquem todos com Deus Um grande abraço do Guilherme, deixa o like e se inscreve Valeu, falou e fui! Fui!